E aí galera, aqui é o Bicindo, eu vou apresentar pra vocês o minigame que me pediram, que é o TNT Run O que seria isso daqui? Ele é aquele, tipo, você é até transportado pra arena Aí você não pode ficar parado no quadrado, que ele vai sumindo e vai caindo O último que ficar de pé ganha, é bem maneirinho Ele vai precisar do Battle Arena, que é um conjunto com ele E do World Guard, que é pra tirar a visibilidade e tirar os monstros da área que você vai fazer Esse daqui é o bucket dele, Super TNT Run, tá aqui já, uma imaginha aqui, bem maneirinha Deixa eu baixar aqui, ele tem no Hypixel, eu acho que eu fiz a live ontem e mostrei ele Fiz a live domingo, quer dizer, aqui alguns comandos que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês Esses aqui é o que você vai precisar pra colocar permissão, arena joint TNT Run, tá vendo? Ele tem 921 download, ele é recente, não é tão velhão assim, tá vendo? A versão que eu tô gravando, versão 1.3, que é essa última aqui Deixa eu baixar aqui Battle Arena, World Guard, tudo certinho Eu vou abrir aqui, a pasta plugins Global Groups A permissão você vai colocar aqui, ó Tirar o Spleg e colocar ele, tá vendo? Coloquei pra membro, você coloca membro, VIP, VIP 1, VIP 2 Dependendo tanto do grupo que você tiver Pra participar do minigame Vou voltar aqui Vou colocar ele todos aqui Desculpa Vou mostrar agora dentro do server Como já funciona, como montar tudo Eu tô com a arena do Hypixel Aqui Quem quiser também Pra que eu deixe na descrição pra download É só avisar aí nos comentários que eu deixo Multiplayer aqui Vou começar então Tá vendo? Essa aqui é a arena do Hypixel Tudo certinho Primeiro comando Tr Create O nome que você vai colocar Eu vou colocar teste 1 2 Mais Que seria os times Tá vendo aqui, ó 1 aqui, ó Team size 1 E nteams 2 Seria esses dois aqui Agora Eu vou setar spawn Tr Alter Test 1 Tá vendo? Você vai setar o spawn O tanto de player que vai Que você quer que entre aqui 3 Pra não deixar tudo junto Eu vou fazer Só 4 mesmo Tá bom Agora TR Alter Test Wait Wait Room 1 Tá vendo? Dá um enter Vai ter tudo certinho O Spartan acabou de entrar Agora Eu vou acessar a arena Deixa eu subir aqui Quebrar um vidrinho aqui Baroto Eu vou selecionar Se o seu evento Foi em prédio Você pode selecionar Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó A parte mais alta Que seria aqui Eu não vou selecionar lá em cima Porque não tem nada a ver lá em cima É só nas partes Que vai ter as camadinhas Tá vendo? Selecionei aqui Agora eu vou lá do outro lado Porque os players já vai Tudo ali pra dentro Entendeu? Aí você não precisa selecionar Tanto lá pra cima E lá embaixo Na parte mais baixa Esse aqui é o último A última linha dele, ó Como vocês podem ver Aqui não tem mais nada pra baixo É onde aí você vai perder Deixa eu dar aqui de novo Só pra dar uma grandida Pronto Agora você vai editar TR Alter Test ADD Region Por que ADD Region? Porque agora eu vou tirar Invencibilidade Colocar, quer dizer Pra não tomar dano Quando ele cair de altura E vou tirar o monstro Region Flag BA Traço Test Que seria o nome da arena Invencibil Alô Tá vendo? Coloco assim Vou fazer até duas vezes Pra dar certinho Region Flag BA Test Mob Traço Spawning Eu acho que é assim DN Porque aquelas partes de baixo Lá é muito escura Pra não nascer monstro Lá embaixo Entendeu? Você coloca isso daqui Agora o último comando Seria Ou da placa TNT1 TNT RAM Tem maninho de falar RUM É RAM JOIN E o nome Que é o último Que é teste Dá um done Pode ver que ele vai criar ali Deixa eu dar um TPA Pra ele vir pra cá Aí Pode clicar na placa já Aí Você pode ver aqui na placa Que ele vai ficar Inf Tá vendo ali? Tem dois players aqui E vai ficar infinito Não tem limite Pra pessoa entrar ali Ele vai dar um minuto Pra entrar Vai ter que esperar De qualquer jeito Vou parar aqui do lado De encostar aqui Ele vai dar um minuto Depois vai dar seis segundos Aí você tem que sair correndo O último que ficar Ficou E Ele pega Ganha Acho que eu vou ganhar Acho que eu vou ganhar Né cara Isso é foda Esse jogo aqui Na live eu só perdi Mano Que vacilo É porque você é nu Mano Tinha 500 pessoas em volta Eu sou trapazes Esse povo E olha que essa arena aqui É grande ainda Não é tão pequena Não é tão pequena Olha o tamanho Olha o tamanho Vamos falar Vamos ficar conversando Porra Estou com essa tosse ainda A tosse está meio tensa Mano Aí começou Aí falta mais seis segundos Vai dar o tempo Certinho É só esperar Ali do lado tem um minuzinho Aí cara Começou Aí você pode ver Que você vai andando Vai sumir do negócio Esse aqui sobe mais rápido Porra Já caí mano Você está vendo Que você não toma dano Por causa daquele comando De invencibilidade Que eu coloquei Então é mais de boa Cada dano que você andar Vai ficar mais escuro E o último Você está em cima ainda? Tô Acho que eu nem preciso descer Nós sabe que você morre sozinho Eu não vou morrer cara Eu sou foda Aí vai Vai Fodão Aí vai Eu caí sozinho Ah é igual Eu caí mesmo Pô Mas esse daqui sobe mais rápido Do que no Hypixel Parece que é meio tenso Ah Ah morri Macumbeiro caramba Então galera Esse daqui Esse daqui é o evento Aí se quiser entrar de novo É só clicar na plaquinha Tá vendo Vai voltar ali Tudo certinho Ele clicou também Ele vai esperar um minuto De qualquer jeito Dá um adeus Para a galera esperta Falou Se gostou Se gostou Seja aí Favoriza Se inscreva no canal Se não é inscrito E falou Tchau, tchau.